ZYJ 479, Rádio Fronteira Oeste, Dionísio Serqueira. De louco tem um pouco, de louco tem um pouco, eu não sou o bom do coco. Ele direi, de louco tem um pouco, de louco tem um pouco, eu não sou o bom do coco. Estamos de volta com Memória Sonora, apresentando o melhor dos trabalhos autorais do sul do Brasil e hoje, especialmente aqui, a lenda, um mito, o grande Marquinhos Daite. Marquinhos, antes de mais nada, gostaria de agradecer muitíssimo você ter tirado um pouquinho do seu tempo pra vir aqui na minha casa, no meu KG Studios, pra gravar, né, na correria, né, saindo de Paranavaí. Marquinhos, da lama ao sucesso, esse é o nome do disco. Segundo consta, alguns chamam de Jorge Dalai, o Roberto muda o nome de tudo. Beleza. Cada música tem um segundo nome, por aí. Você já está em, qual o álbum seu, da sua carreira, Marquinhos? Só pra gente tentar contextualizar. Quarto. Quarto álbum. É, porque tem, se for considerar tudo, acho que são mais, porque assim, teve um, teve fita cassete, né, que eu não tô considerando. Sim. Que foram, eram músicas autorais. Músicas autorais, é. Aquele disco ao vivo, o teu, gravador Valentino, é um CD. É um CD. Já seria o que é o terceiro disco seu. Aquele, porque assim, o primeiro, o primeiro foi o... Do festival. Do festival. Isso. Porque foram dois, foi um single, um double single, né, pela Warner, né, pela Warner. É, isso, isso. E aí, o, o, aí eu fiquei morando lá no Rio de Janeiro, aí gravei um, 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 um álbum, né, no estúdio da Pastilha Valde, com, com, com oito músicas. Foi produzido o Zé Lourenço, o Marcelo Lourenço. Ele produziu, na verdade, ele produziu o single, o double single, com efeito pretérito de segunda-feira. Entendi. Ele foi no estúdio Nas Nuvens, com músicos, era lá no estúdio do Rio. Esse álbum foi produzido pelo estúdio Valda mesmo, a produção foi nossa. Entendi. Da banda que tocou comigo lá. Legal. Depois desse aí, aí em Londrina, que eu voltei pra Londrina, eu fiquei no Rio de 94, 97, né? Certo, isso, eu lembro. O festival que foi em 94, em São Paulo. Isso, isso. E aí em 97, aí a gente começou a tocar ali no Zerão. Eu lembro. Né? No Bar da Carro. No Bar da Carro, no Bar da Carro. No Bar da Carro, no Vila Café, né, que marcou história. Até hoje, enquanto gente fala, ô, como era boa aquela época, aquela coisa tunda, aquele mundo de pessoas à frente, né? A gente tocava o que queria, mas marcou muito. Então, aí, a gente ficou um tempo ali tocando no Zerão e a gente daí gravou uma fita cassete, né? No estúdio do Pira, se não me engano, tal. Uma fita cassete com cinco autorais e cinco covers. Ah, legal. Que eles chamavam do Tempo de Engolir, o Sassá fez o... Isso, fez a arte e tal. Uma fita cassete em linha do tal. E aí teve... Aí a gente fez um CD ao vivo no Valentino. Isso, isso eu lembro. Sem guitarra, né? Porque era a cozinha, a boca de caçada. É, exato. Era baixo, matéria e você me violou em voz. Isso. E o Malaguti, percussão. O Malaguti. No começo era eu, o Malaguti e o Zé, Roberto. Isso, aham. Depois o Badaró. Entrou. Entrou contrabaixo. E depois o Fernando Gouveia. Isso, entrou na guitarra, né? Na guitarra. E aí a gente gravou... Era Nós e Madeira, né? Sim, 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 sim. E mais outras bandas que foram surgindo e tal. Aí a gente gravou esse disco que chamava Habitantes do Planeta. Isso, isso. Então não tinha guitarra, né? A gente gravou ao vivo no Valentino, na casinha velha lá na Bandeirantes, né? Uhum. E aí, depois disso... Isso foi em 99, se não me engano, tá? Aí em 2002 a gente gravou Lagartas. Ah, verdade. Se eles fizeram a conversa... Lagartas. Aí foi no estúdio, áudio sonora dos Gobiati, né? Que é a música Esprita. É. A música Esprita. A Esprita, Esprita. Que é o Lagartas e o Prazo de Validade. Inclusive o Prazo de Validade ganhou o Festival Espírita. Ah, que legal. Principal brasileiro, que fica em Franca, né? Ah, que legal. Ela ficou em primeiro lugar e Lagartas ficou em quinto ou sexto no mesmo festival. Ah, não sabia desse detalhe não. Vivendo e aprendendo. É, foi muito bacana. Eu voltei pra Paranavaí em 2003. Voltei pro rádio, né? É. Eu queria fazer rádio com o Chirinha também. Outra coisa, um detalhe que é legal os seus fãs saberem. Você era um cara que mandava palavra cruzada pra Ed Ouro, né? Você ganhava por folha que se fazia. É, é isso mesmo. Então, você que tá assistindo o vídeo e que provavelmente faz coquetel, palavra cruzada direto, possivelmente você tenha feito uma folha que ele criou, que ele produziu. Pode ser mesmo, porque eu produzi bastante pra eles, né? Eu mandava pelo correio, né? Isso. E quando eu morei no Rio, daí eu passei a fazer... E aí, algum tempo atrás, eu voltei a fazer. É, caralho. Voltei a fazer pra quem começou com a palavra cruzada do Brasil, que é a recreativa. A palavra cruzada surgiu no Brasil em 1950, veio da Itália. Galão, o sucesso... Sim. Você começou a gravar no Luciano Galbiatti, correto? Uhum. O álbum. E as participações do álbum, as músicas do álbum, queria que você tivesse só uma pincelada. Sim. Né? Como é que foi a concepção do disco? Na verdade, a gente gravou, ele todo foi no estúdio do Luciano Galbiatti. Luciano, isso. Fábrica. É. Mim, do Zé Roberto, né? Sim. O que sabe? E aí, são nove faixas, e dessas nove, sete, a guitarra foi o Rick Ferreira. Ah, a verdade, que você falou que foi o cara que ficou com o Raul, né? Isso. O cara que faz guitarra comigo nos shows ao vivo é o Marcos Andrei, um braga de Paranavaí, né? O Rick, como a gente, na época que eu morei no Rio, a gente ficou amigo, porque ele é o compadre do maestro Zé Lourenço. Ah, tá. E aí, um dia a gente tava gravando, ele falou, Marquinhos, o, entendeu o telefone, falou, o Rick tá ali embaixo. Eu falei, vamos, eu falei, o Rick, Rick Ferreira, meu compadre e tal. Eu falei, então, vamos lá. Aí desci lá, aí ficamos nós três tomando a cerveja. Inclusive, gravou duas músicas minhas na ocasião e pôs guitarra. Ah, tá. E agora, nesse novo trabalho, ele colocou guitarra em quantas as músicas? Isso, sete das nove. O Marão, o Zé André, ele falou, Marquinhos, por que você não põe o Rick pra tocar isso aí? Eu falei, mas como assim? Não, mas você não conhece ele? É, sim, mas. Ele falou, liga pra ele, fala pra ele. Eu falei, mas será? Ele não quis nem saber. Ele falou, manda pra mim que eu gravo e tal, que bacana. Eu tinha falado de uma música, né? Sim, sim. Daí viraram duas, viraram três. Tu jazgou sete. Tá. No baixo, quem fez o baixo no disco? A Sarah Delava. Sarah, né? Sarah Delava. As sete faixas que o Rick gravou, a Sarah fez os baixos, né? José Roberto fez batera. Fez batera. Em todas, menos uma. O Luciano fez batera em uma. Tá, ok. O Banna fez baixo nas duas. Legal. Legal. Fernando e Banna. As músicas que tem mais, talvez, refrão, mais assim. Pegam mais o pessoal, assim. De louco tem um pouco, né? De louco tem um pouco. De louco tem um pouco. Aquela, cadê você? Sumiu, que é quase machuquei meu coração. Tem também a faixa de título, que é, mano, eu sou um ser humano, eu nasci um ser humano. Tem credenciais, suaves prestações. Todas são composições minhas, letra e música, menos uma que eu musiquei. Uma letra, um poema, de um amigo de Belo Horizonte, um poeta maravilhoso, que é o Laércio Bacelar. Laércio Bacelar é o primeiro, ele ganha festivais pelo Brasil, agora, há muitos anos. Você já tinha uma carreira artística antes de ser o Marquinhos Night, que todo mundo conhece, correto? Correto. Quantos festivais da canção na sua infância você fez, cara? Ah, muitos, Cadu. Muitos. E a gente ganhou muitos, sabe? Chupinzinho, Dois Vizinhos, Pérola. Com 16 anos, mais ou menos, eu fiz a minha primeira composição tarde, chama Percepção. Eu fui compor mesmo, pra valer, já em 92, 93, né? O Star do Tonto, que inclusive eu nunca gravei, né? Mas era uma música que a gente cantava muito. É verdade, tinha o Star do Tonto. É. Eu tinha acabado de botar a música em bebê Londrina em 94, e ela venceu aqui. Isso, eu lembro. Aí essa amiga minha falou, posso escrever sua música? Ela viu no Estadão, né? Uhum. Festival, claro. Aí classificou, chegou lá em casa. E aí eu fui, e era só violão e voz. Eu me vesti, assim, com roupa dos anos 70, por causa de violão, camisa, cacharrão, um óculos e tal. Só banda de rock, pessoal. Aí eu meio, meio coisa, e tocando bem pra caramba. E eu lá atrás da coxia, não conhecia ninguém. Prendi, meu Deus. Mas a hora que chegou a minha vez, me chamaram, eu saí tocando lá da coxia, já fui pegando. Começou a vaiar, né? Ele vai, eu jogava balinha no começo da música. Mas aí o pessoal foi prestando atenção. E aí começou a gostar, e aplaudiu no meio da música, e tipo assim, foi do inferno ao céu, né? Na própria música. Primeiro lugar, daí a preparação. Então o próximo álbum, ele tá em todas as plataformas de streaming. Tá. Spotify, Apple Music, Deezer. O pessoal pode procurar lá. Tá, sim. Esse belo é um sucesso que diz assim, o sucesso pessoal de cada um no nosso dia a dia. A gente tá sempre uma hora por baixo. Uma hora por cima. Altos e baixos na vida, né? Então você vai da lama ao sucesso, de repente, num dia. Gente, agradecendo demais a participação do grande, do lendário Marquinhos Dait, um dos maiores compositores. Primeiro dia que eu conheci ele em Londrina. Sou fã, por isso que eu falo tanto dele no meu blog. Marquinhos, agradecer mesmo. Agradecer novamente a sua disponibilidade de ter saído lá de Londrina. É um bom pra mim vir aqui na sua casa, no seu estúdio aqui, participar. Vou deixar no link da descrição todo o disco. Colabora com o nosso Pix, tá? Colabora com o nosso Pix. Se inscreva no canal. Vou deixar o canal do Marquinhos Dait também. Agenda do Marquinhos Dait, só pra gente fechar o programa. Indo pra o Moarama. Back to the future. O Moarama é um evento particular, chamado Bom de Bola, que eu faço tomando com ele. Ah, assim, tipo Rock Bowl, né? É, tipo, com a banda toda, né? Com a banda do sax. Ah, e ele faz um som também, os caras jogam a bola, fazem o tom do lado. Joga a bola, é, no domingo, dois vezes. Marquinhos, cara, velho, obrigado mesmo, cara. Obrigado, seu fã. Sucesso, não, eu que sou teu fã. Obrigado mesmo, Marquinhos. Forte abraço! Valeu, galera! Valeu, galera!